E com o aumento, gente, do salário mínimo, o valor da contribuição do microempreendedor também sofre reajuste. Os novos valores começam a valer nos boletos com vencimentos em fevereiro. A reportagem é do Isael Espíndola. Josiane Antonioli, até um tempo atrás, trabalhava na indústria de celulose como coordenadora florestal. Tinha um bom salário e estava empregada no modelo seletista. Mas resolveu mudar de vida quando o filho nasceu. Precisava de mais tempo para dar atenção à família e foi empreender no ramo da beleza. Como explica? Eu comecei com depilação dentro de casa, no quarto de casa, nas horas vagas. Após eu engravidar, eu comecei a expandir, que eu vi que a área dos cílios já estava crescendo bastante. Era uma área que eu gostava, que eu amo hoje. E também pensei em ministrar cursos, que hoje eu ministro cursos para mulheres, mães. E que tem a mesma vontade que eu, de ter liberdade de tempo, ser sua própria chefe. De acordo com o site Mais MEI, em Três Lagoas, há 7.731 microempreendedores individuais registrados. Assim como Josiane, que há um ano resolveu dar um passo importante em sua vida. Ela comenta que não se arrepende de se tornar uma empreendedora, tanto nas questões econômicas, que dobrou seus rendimentos, quanto na qualidade de vida, já que tem a liberdade de passar mais tempo com o filho e o marido. Olha, não é fácil, tá? Não é fácil. Mas hoje eu consigo sim manter os custos, como aluguel, água, luz, tranquilamente. Todo começo é difícil, mas eu falo que quando a gente coloca dedicação, amor, não tem como dar errado. Então assim, é correr atrás todos os dias. Todo dia é um desafio diferente. Com o reajuste do salário mínimo para R$ 1.412,00, válido desde 1º de janeiro de 2024, alterou o pagamento de imposto à Receita Federal, incluindo a contribuição mensal do microempreendedor individual, o MEI. O cálculo se dá pela soma das tributações do INSS, Imposto sobre Serviço, ISS e Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviço, o ICMS. E esse reajuste na declaração de arrecadação do Simples Nacional, o DAS, popularmente conhecido como Boleto do MEI, não deve trazer consequências para o microempreendedor. Isso porque o imposto que ele paga sobre o seu faturamento é anual e a regra é clara, não pode passar dos R$ 80 mil por ano. Como explica o analista técnico do SEBRAE em Três Lagoas, Márcio Horrachi. Ele faz um valor único porque essa é uma das grandes vantagens do MEI, né? Então independente do faturamento, ele vai sempre pagar aquele valor mensalmente, diferente das microempresas, as empresas de pequeno porte, que quanto mais fatura, mais eles têm que pagar de imposto. O MEI não, o MEI só paga aquele valor fixo, independente de quanto ele faturou. O novo valor do documento de arrecadação do Simples Nacional, o DAS, em 2024, deve variar de R$ 70,60 a R$ 76,60. Vai depender da atividade desempenhada pelo empreendedor, sendo que algumas ocupações pagam INSS. Para a Josiane, ela não vê como negativo o reajuste no valor da contribuição. Olha, eu acho como positivo, não acho que vai, porque não foi tanto assim, né? Então assim, não acho que vai mudar tanta coisa assim, não. E se você pretende empreender, procure o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, que em Três Lagoas está localizado na Rua Azulei de Pérez Tabox, nº 826.